Olá, meu nome é Leandro, estamos cumprindo a quarentena. O intuito desse vídeo é mostrar a nossa rotina, que ela não para, né? Ela só se intensifica na quarentena, no caso. Com esse tempo a mais, a gente está sempre estudando o instrumento, no clarinete em específico aqui. Eu uso esses exercícios da prática do tubo do instrumento para melhorar a qualidade de som, a qualidade de ar na emissão, explorando as regiões grave, médio e aguda do instrumento. A qualidade de ar na emissão. A qualidade de ar na emissão. Isso é bem repetitivo, é só um exemplo. Tem que repetir várias vezes, mais lento, um pouco mais rápido, com a mesma qualidade de som. E depois, também, por exemplo, aqui no estudo de escala cromática, que eu também pratico com regularidade, além das escalas. Eu trago aqui um trecho da composição Danzone nº 2, pelo compositor Arturo Marques. Essa peça foi composta em meados de 94, então ela é bem contemporânea. Ela traz elementos da música folclórica de Cuba e do México, principalmente. É uma peça bem interessante, porque ela traz ritmos latino-americanos. Essa peça se inicia, então, com o solo de clarinete. Então, exige aquele exercício que a gente usa diariamente, ajuda na qualidade sonora. Então, exige aquele exercício que a gente usa, então, com o solo de clarinete. Então, além desses exercícios diários, a gente acaba estudando alguns textos de orquestra, banda, que fazem parte da rotina nossa de estudo, de preparação para os ensaios. Música 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 Essa peça, então, foi escrita por John Williams. É uma peça chamada Victor's Tale, que foi feita para o filme O Terminal, inclusive com o grande ator Tom Hanks. E essa peça é fantástica, ela soa muito bem, é muito bem escrita para o instrumento clarinete. Ela, originalmente, foi escrita para clarinete e tem uma parte de sanfona junto também. Eu gosto muito dessa peça, ela soa muito bem. A nossa parte é sempre estar preparada para quando for tocar. Exige bastante técnica, muito língua, né? Estacato tem que estar muito preciso, sonoridade tem que ter muita projeção de som. Então, a prática diária de exercício de sonoridade, que ajuda na projeção do som, faz que você consiga executar uma peça assim, com um som que tem que ser, né? Com uma afinação equilibrada. A gente está sempre estudando e tal, e faz muita falta a gente poder ensaiar e tocar em grupo, né? Porque essa peça sozinha não faz muito sentido, né? Tem que ter acompanhamento para realmente soar o que tem que soar. Música